Fala aí galera, tá tudo? Tô voltando aqui com o gameplay de Angry Birds Epic, e nesse vídeo aqui eu quero fazer aquela dungeon que ficou faltando antes de continuar lá, né, o que a gente tava fazendo aqui, ups, antes de continuar aqui pro castelo, eu quero fazer aquela dungeon lá embaixo, por quê, por quê, por quê, por quê, tentar fazer na ordem, até porque peguei level 16 e tal, falei que ia fazer lá no level 16, então vamos fazer, ou tentar, vamos fazer, ou tentar, tá bom isso não hein moço, vamos ver se a gente tem universitários aqui pra ajudar, galera, tá tudo level baixo, tudo level baixo, posso pegar até o próprio porco, né, que eles botam aqui, acho que eu vou pegar esse aqui, que é o mais alto que tem, Será que eu posso ir assim? Sem a Matilde? Já que eu tenho esse aqui, que cura, esse meu Chucky tá com um negócio que ele se cura, Ah, vamos pela primeira vez sem healer, qualquer coisa a gente mete poção, vamos sem healer, a gente mete poção, vivendo perigosamente com ele, Já fiquei feliz de ter levado o Chucky, porque olha quanta gente, deixa eu dar um power up, E vamos ver o estrago que o Chucky faz, se vê que é um monte de morto-vivo aqui, né, É, matou bastante gente, mas não, não todos, e matou os mortos-vivos, eu queria que matasse esses aqui primeiro, né, Beleza, Chucky, vai lá de novo, esse aqui ficou na capa, Ah, tá aqui, esse aqui, o... Ah, é, o Blue é dele, eu tenho que ficar ligado que eu não sei o dano que o Blue dele tá dando, Dezenos e dez, tá, tô acompanhando, né, tô acostumado com aquele meu que tá batendo um pouquinho agora, Então a gente quer matar primeiro esse cara aqui, certo, então já vou meter o negócio na casa dele, Boa, acho que eu vou dar saque no Chucky, porque tem muito bicho, meu Chucky tá batendo bem e tá se curando, né, mas... Ó, já iam no Chucky, ó, iam de novo no Chucky, os cara, parece que eu previ o movimento, né, Batei ali, batei ali, não encheu, fiz tudo pra encher, não encheu a pimenta, porque eu queria capotar esse cara aqui, Não vamos conseguir capotar ele antes de ele fazer a treta que ele quer fazer Que é essa treta aí que a gente viu Beleza Se eu usar esse aqui eu mato todo mundo Certeza Eu vou tirar o debuff Vou usar esse aqui Se sobrar algum vivo O Red mata, mas acho que não vai sobrar não É, se soubesse que tinha atacado antes, só pra ele curar mais uma vez O dado saque aqui Entendeu? Sabia, mas não sabia, né, fica com aquela... Fica com um pouco de receio Então o Red dá saque no Chucky Vamos matar esse aqui primeiro então, que é o mais fraquinho, acho Dos que podem morrer primeiro Já que os outros são mortos vivos Quanto que esse cara tem que tomar? 99 Tá Ih, tordoa Maluco Tu não pode ficar tordoado não, meu amigo Porque você... É nosso healer Aliás, vou fazer ele atacar de novo Pra ele se curar Faz aí tua treta aí Beleza Tá, agora eu vou fazer assim, que é dar o dispel ali Bater de novo ali Vou fazer pra ele se curar, porque o Chucky não precisa se curar O problema é que ele matou um morto vivo, né? Não vai adiantar muita coisa Tirar o debuff Atacar esse E o Chucky mata todo mundo Tá, não matou Foi até bom não ter matado, que agora a gente pode fazer de novo Tirar o debuff Dar o saque no Chucky E a gente mata com o Red curando ali o Blue E beleza Tá, até que a vida tá mais ou menos alta e não usei nenhuma opção até agora, né? Então... Tem que fazer a combinação não tá... Ih, Maluco, é o Maluquinho O Eric fala tudo, né? Ih, Maluco, é o Maluquinho Esse aqui, o que ele faz mesmo? Tretas Elimina mais dois efeitos E os outros fazem alguma coisa? Atordoar Não gostei da parte do Atordoar não Mas eu quero aquele dinheiro ali Agora a gente bate aqui, porque ele vai morrer só no... No dano sobrando Quero o... Não é ouro aqui, né? Ah, não mata o meu Blue não, cara Vamos bater nele Pra ele curar Vamos bater ali E vamos usar o Red pra ele curar de novo Capotando mais um Pode se buffar aí Que o outro Blue estiver vivo Você pode se buffar Acho que eu vou tentar economizar essa pimenta pro próximo Não matei ninguém Não matei ninguém Então não foi uma boa jogada Certo Puts, matei todo mundo Achei que ia sobrar algum vivo e ia fazer os buffs Então de novo não foi uma boa jogada De novo não foi uma boa jogada De novo não foi uma boa jogada Saque do Chuck antes que eu esqueça O que que esse cara faz? Tá, tem pouquinho a vida aqui, antes de vida Tu carrega duas rodadas 440... Duas rodadas também volta a vida Chuck Eu pensei até de dar o Power Up antes Mas acho que é melhor Ter uma... Já foi o... Aquele que é o boss Pena que ele vai... Vai voltar a vida muito rápido, né? Duas rodadas Não vale tanto a pena assim, né? Acho que eu vou fazer isso Mais do que dar o de spell O spell não, mais do que tirar o debuff aqui Só porque ele tava com aquele outro que era chato Agora eu vou tirar o debuff pra ele não ficar morrendo à toa Tem que matar esses caras aqui primeiro Na verdade é... Quantos de vida você tem, meu amigo? Sobrando agora... 300... 300 Chuck não vai te matar Então... Vai assim pra ficar todo mundo com a vida cheia Ele vai carregar... Ai, carrega... Ué, tá dizendo dois, mas carrega três Tá, né? Não... O Chuck não encheu Quer dizer, a pimenta não encheu Mas agora a próxima... Agora a próxima... Vai ser cruel Ficou com a vida cheia, geral Ficou com a vida cheia, geral Ficou com a vida cheia, geral Essa aqui pareceu a mais fácil até agora Mas eu queria ganhar 200 Quer dizer, 300 ou só dá pra ganhar, né? Aqui tem... Ahn... Vou tentar de novo Pra ver se pega o de 200 Isso Mas pegue 325 a diferença Preciso de dinheiro, preciso de... Eu tô pobre Tô muito pobre Ahn... 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 Ok, completamos aqui E... Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem alguma treta aqui Porque... Já não tem tempo pra eu entrar no castelo, né? Tem que ver outras coisas pra eu fazer O que que eu ganhei aqui? Tá... Ganhei um doce Tem coisa pra mim aqui? Não Nunca tem Tem? Nunca tem Beleza Vamos ver o que que eu tenho pra fazer aqui sem ser o castelo, né galera? Nesse vídeo aqui O castelo vai ficar pro... Próximo vídeo Tu 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 Que até acabei Foi rapidinho aqui, né? Geralmente é... É bem complicado O meu não tá funcionando Ahn... Eu ia falar que não tava mais funcionando Isso funcionou Só porque eu reclamei Essa aqui ainda tá fora de questão, eu acho Acho que não tem muita condição De eu encarar aquele cara de quatro mil e pouco de vida E... Não sei o que eu tenho de fazer uma combinação... Nova Só tem o castelo pra fazer, né? Não tem nenhuma fase... Liberada pra fazer sem ser o castelo Eu andei fazendo as estrelas de tudo aí As que estão aqui, eu tenho que fazer no celular essas Porque são aquelas que bugam Fiz até o desafio O meu blue passou o carro no cara Foi tipo... Né? Deu pena Esse cara aqui Deixa eu tomar uma entrada aqui só pra lembrar como é que ele era Vamos ver se a gente consegue Eu vou entrar pra ver como é que ele é, tá? Essa entrada aqui não... Que eu já esqueci como era Tem anúncio? Ahn... Bate ao total 540, cura 100% dano gerado Então bate 540 e cura 540 Volta a vir em duas rodadas depois de nocautear Mas isso aí não importa Lança que ele bate 540 e cura 540 Certo Apanhando 540 todo turno Com a vida que a gente tem aqui tipo... Morre na hora Né? Não dá pra fazer muita coisa Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma combinação Uma estratégia Estratégia baseado Nisso aí O objetivo principal agora Não preciso de dano Eu preciso que a galera sobreviva aos ataques desse cara Vai ser minha segunda tentativa, né? De tentar derrotar esse cara Apesar de que eu achava que eu devia roubar um pouco mais, né? Mas como eu não tenho outras opções pra fazer Ou repito alguma luta que eu já fiz nesse vídeo Ou a gente tenta algo novo Então eu vou tentar algo novo contra esse cara aqui Só tem um alvo Como só tem um alvo? Esse aqui que reduz o ataque em 15% Dá 25% menos de dano É melhor Então a gente vai reduzir 25% dele E vai botar um escudo pra reduzir mais 25% Porque o outro que reduz... Você viu que esse outro a gente tem ele... Nível veterano, né? Só que ele reduz 50% E depois não faz nada Vai ficar preso aqui Esse aqui a gente pode... Fazer tretas Eu posso até ver se eu tenho um upgrade desse... Do guardião pra fazer Tá Então eu acho que é uma boa opção É... Tem um negócio aqui Não lembro qual que a gente ganha a vida É esse aqui, não é? O alvo é curado em 15% de todo o dano causado ao inimigo Todos os outros inimigos recebem... Essa aí não importa Mas a parte da cura eu gostei E se eu pegar... Essa aqui... Eu posso forçar ele a atacar... Quem tem mais vida Mas vai ter momento que não vai ter mais vida aquele lá O Red vai ter momento que não vai ser ele que vai ter mais vida Porque eles vão bater tanto nele que, né? Tem algum bomba aqui... Tem um bomba aqui... Tem um bomba que força... Não tem? Hum... Passar o alvo contra o Takuni Mil com 40% do poder de ataque dura 3 rodadas Mas... Só que aí... E a cura? Só aquela curinha lá não vai dar... Não vai dar muito certo É... Acho que não vai dar muito certo não Acho que vai ter que ser a... Matilde mesmo e a Matilde... Princesa Vamos tentar Tentar! Tum 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 Deixa eu ver o que que tem de upgrade lá no negócio Eu queria juntar mais dinheiro para comprar os upgrade de 2 mil, né? Mas... Vamos ver se tem algum upgrade desses... Algum desses aqui Não... Cavaleiro... Não... Nenhum desses aqui eu quero, moço Mas vamos lá Tentar essa estratégia aqui de estrategia Ah... Ah... Conseguir mais vida é melhor para ver se a gente consegue isso aqui, né? Vou pausar rapidinho só para assistir esse vídeo para conseguir 10% mais de vida aqui Voltei... Então vamos lá Vamos ver se vai dar ou se não vai dar Eu vim aqui... Eu acho que aqui o ideal era vim lá para o level 18, cara Pelo que eu... Pelos status do cara Mas... Ele já vai atacar logo de cara, né? É... Então vamos... Botar shield na galera Vamos... Colocar o esquema lá E atacar aqui Ele vai atacar o Red Agora a gente... Bate Bate E cura Eu estou com isso aqui, né? Podia a gente ter usado logo, né? Estou dando mole Porque eu atordou ele Com isso aqui Atordou ele Vou curar ele de volta Vamos bater Certo Agora a gente bota a treta lá Bota o escudo Quanto você tem de vida, meu amigo? 500 coisas você tem Tá Ainda vai atacar o... Não! O Bull tem mais vida agora! Nossa! Tá, mas o próximo ele vai para o Red O Blue ficou com mais vida Que louco! Então você tem que atacar de novo O Blue vai se auto fazer aqui Para se curar Para ele se curar um pouquinho Taca lá Eu não sei se estou conseguindo tirar a vida do cara Esse que é o problema, né? Ok Posso atordoar ele Quanto que ele está de vida? Deixa eu ver Cara Também o bicho tem 41 mil, né? Esse negócio Fazendo dessa forma Acho que vai dar para fazer Mas vai ser Tipo Infinito, né? Tem que fazer infinito as jogadas Vamos ver quem ele vai bater Bateu na Matilde, desgraçado Matilde melhor ela bater Para ele focar no Red Bate com o Red Bota o negócio aqui para curar a Matilde É É É Bateu crítico Vou curar ele de volta Eu vou renovar isso aqui logo É É, tá... Tá mais arrumendo, né? Inovar o escudo Bater nele para dar um... Ah, agora pegou um crítico Agora a vida dele baixou um pouco Agora a gente atordou ele Vai dar um dano e atordou a ele Cura o Red O Red bate de novo Certo Botar de novo o efeito de curar o Red Red bate Quanto que eu tenho de vida com esse Blue? 525 O Red está agora 591 Então dá para bater Agora que a gente conseguiu tirar um pouquinho de vida dele, né? Mas... Galera... Mais ou menos funciona a estratégia Mas tem que ter... Fazer um vídeo de uma hora para isso Tá vendo? Eu estou conseguindo tirar Mas está tirando muito devagar Para tirar esses 39 mil que ainda falta Eu acho que dá para a gente fazer isso aqui Infinito Mas eu acho melhor upar um pouco mais E fazer No... Tentar fazer essa técnica Em um outro vídeo só para esse cara aqui, tá? Se não, né? Mas já viram que é uma boa ideia Se vocês não conseguiram derrotar Já é uma boa dica Ou vocês esperam Para ver um próximo vídeo que eu vou fazer Completo só com esse cara Vai ser um vídeo longo, já vi Vou tentar derrotar ele no level 18 Estou no level 16, hein? Eu vou ver se eu upo Ficar uns dias sem gravar O upo pode jogar o castelo no 17 Nem sei se o castelo é tão difícil assim Mas eu gosto de atingir os levels Que estão me pedindo, né? Que o jogo, teoricamente, está me pedindo Que eu estou aqui com Com a próxima coisa do level 17 Tem esse negócio tudo que eu posso comprar, mas, né? Eu queria tanto comprar o... A evolução ainda maior lá A de 2000 Lá no treinamento Bom, galera, então esse vídeo eu vou terminar por aqui A gente fez lá aquela danja debaixo É o tema do vídeo O resto foi como se fosse o bônus E a gente já foi tentando uma estratégia Estratégia, estrategia Para tentar vencer aquele cara lá do... Do olho do furacão E eu... Mas eu devo tentar ele novamente Quando eu pego a level 18 Aqui Depois que a gente acabar o castelo Eu vou upar um pouco Aí pego o level 18 A gente tenta lá Deixa eu trocar isso aqui Senão eu vou esquecer Com certeza E vou jogar com o negócio trocado E vou tomar Um piao no... Quer dizer, né? Vou perder a próxima partida Bom, galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui em baixo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De Angry Bird Epic E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo no seu Facebook Deixar um favorito se você gostou muito do vídeo E dá um like na nossa fanpage no Facebook O link está aqui embaixo na descrição Você clica para exibir mais Aparecem todos os links das redes sociais do canal E para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Então é isso, galera Falou! E até os próximos vídeos aqui no TheWongames E... Fui!